Como gestor de IT a nível ibérico e tendo presente que o aumento da eficiência é o desafio mais importante que temos pela frente, o meu papel de facilitador na adaptação à mudança é de facto o fator-chave. O meu trabalho vai para além da eficiência operacional. Trata-se sobretudo de promover uma mentalidade ágil e positiva face à inovação. Na verdade, compreender a mudança como essencial e benéfica é a parte mais gratificante do meu trabalho. É desta forma que tornamos uma equipa mais dinâmica, mais ágil e, como tal, mais eficiente. Enquanto líder de equipa de internal sales, todos os dias do meu trabalho tem um impacto direto na satisfação dos nossos parceiros. Essencialmente, atuo como facilitador de sucesso, contribuindo para o desenvolvimento do negócio e criando uma dinâmica vantajosa para todos. Esta estreita colaboração vai para além do transacional, baseia-se na confiança, nas boas vibrações e num compromisso contínuo com a excelência de serviço. No departamento de serviço ao cliente, enaltecemos a diversidade através de valores que não só nos enriquecem profissionalmente, como também têm um impacto positivo nas nossas vidas pessoais. O facto de trabalharmos num ambiente em que somos valorizados e únicos, cria uma atmosfera de respeito entre ajuda e boas vibrações, transformando assim as nossas diferenças numa mais-valia inestimável para o crescimento e a inovação. Como analista de riscos, é só uma responsabilidade antecipar e gerir potenciais obstáculos que possam surgir e afetar o nosso percurso. Cada decisão que tomamos e cada estratégia que implementamos está diretamente relacionada com a responsabilidade de proteger não só os nossos ativos, mas também o bem-estar geral da empresa. É um papel desafiante, mas crucial e um passo para a construção de um futuro forte e sustentável para todos nós. Como colaborador da equipa de Collections, o meu trabalho diário envolve-me em projetos que me permitem trabalhar de uma forma muito próxima com os colegas de diferentes áreas. Esta dinâmica não só alarga os meus conhecimentos técnicos, como também me dá a oportunidade de aprender com as suas experiências. É muito gratificante ver como esta sinergia enriquece tanto a nossa capacidade de ultrapassar desafios, como apresentar soluções inovadoras. Legenda Adriana Zanotto